Oi, oi, gente! Eu sou a Riquely Maria e hoje a Alice Maria não está aqui hoje, no caso, está aqui na mansão, mas não está comigo, porque vocês sabem que quando ela não está aqui, é... falem aí, trollagem! Gente, sim, hoje eu vou fazer uma trollagem com a Alice, né, no caso. Faz tempo que eu não faço trollagem com ela, então por que não? Eu vou fazer... gente, a trollagem vai ser muito engraçada, ela vai morrer do coração, porque é uma coisa que ela gosta muito, que... nossa, gente, eu só sei que ela vai enlouquecer. Vai ser que eu vou fingir que eu vou jogar o álbum da Copa dela na missão. Sim, é isso mesmo que vocês entenderam. Só que não vai ser o álbum dela, vai ser o álbum que é velho, que tem aqui na mansão. Eu vou mostrar pra vocês que deve estar aqui na PM. Esse daqui, gente, olha como que é. Gente, esse álbum está tudo, assim, estragado. Eu vou pegar ele. E, gente, na piscina vai dar pra ver que é o dela. Vai achar que é o dela. Só que, gente, pra isso, deixem o like, se inscrevam no canal, ativam o caninho da notificação e bora começar, gente. Eu não sei se eu trolo o Claudinho junto ou eu peço ajuda pro Claudinho, mas eu acho que eu vou pedir ajuda pro Claudinho pra ele poder gravar. Eu vou espiar Alice, ele... Claudinho? Alice, tá ali, ó. Alice. Oi. Depois, vamos coisar as figurinhas da Copa? Vamos. Onde hoje tá seu álbum? Meu álbum? Tá lá em cima da caixa, lá em cima da ponte. Tá. Eu vou pegar seu álbum só pra ver, tá bom? Tá. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Eu vou tocar isso na piscina. É o velho. Eu vou... Eu vou ter uma Alice, que é o Dena, que é na piscina. E você vai ter que me ajudar. Só que não é o Dena. Desculpa. Sim. Então vamos lá. Meu querido. Você tá doido. A Alice não vai pegar seu álbum só pra me tirar uma foto com ele. A gente vai em casa. Eu quero tirar uma foto com o álbum. Se daqui eu quero mais sentir uma foto. Porque ali tem água pra vocês meninos. Pode fazer um álbum de velho. Pode. Se você quiser. O que você vai tirar na piscina, tá? Tá. Aí você vai... Eu vou jogar de verdade, pode? Porque isso não é. Esse aqui tava rasgado, rapaziada. Esse aqui é o que a Maíra rasgou inteiro. O que o Bruno tinha comprado pra dar pra elas. Só que ele rasgou. Esse aqui ia dar pra vocês. O que o Bruno ia dar? Desce, desce, desce. Vem, Alice. Já que você quer ver... É que eu não sei onde que o meu tá. Tá vindo? Vem logo. Você que sabe, se você não viu, eu vou jogar na piscina. Você que sabe. Se você não viu, eu vou jogar na piscina. Não. É mentira, eu não vou jogar. Se você correr, eu vou jogar. Não. Então eu devolvo. Então faz. Não vai. Devolvo, vai. Eu vou jogar. Devolvo. Me tira a foto. Tira. Devolvo. Vai, eu vou tirar a sua foto, vai. Não. Mais pra lá um pouquinho. É pra dar uma destacada, ó, na piscina. Não. Eu acho que fica bom aqui. É igual ao Budão? Assim, ó. O do... Isso, como que é? Como é isso? Isso. Isso. Aproveita que essa última página não tem nada mesmo. Pode ir? Vamos lá. Pera aí. Deixa eu focar aqui. Isso. Duas. Você vai fazer. Nossa. Riqueli. Riqueli do céu. Riqueli. Pega o negócio lá, Alice. Pra tirar da piscina aquele negócio lá, ó. Corre, corre. Riqueli. Riqueli, você tá chapando? Tá doida? Tá derretendo o fogo e dá o álbum. Tá na cara dela. Tá derretendo. Vai lá que tá derretendo o álbum, Alice. Tira o primeiro álbum. Ai. Pega aqui pra ela, Riqueli. Pega pra ela. Pega, Riqueli. Pega aqui. Deixa eu ver. Não tem nada. Oxê. Mano, é dela, Riqueli. Só se fazer, pegou o senhor. Pegou o senhor. Sim. Chega. 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 É trollagem. Não, maluca. Não, é seu. É o que mentira. Esse é o que tava estragado, Alice. Que a gente comprou. Não. Ih, agora ferrou. Amigo do céu. Fala as duas, vai. Chega. Gente, ela ficou muito brava. E agora eu vou catar o dela pra provocar ela, mas ainda. Ela tá lá bem de boa, só que eu vou esconder o meu. Pra ela não picar e depois eu vou pegar o dela. Oi. Tudo bem? Ali, gente, eu não sei onde que tá o dela. Gente, eu vou esconder o meu, pra ela não pegar o meu. Vou esconder o meu aqui. Ela não pegou o meu e eu peguei o dela. Alice, agora eu vou jogar o seu de verdade. Vou jogar o seu de verdade, Lu. Pode jogar. Eu vou jogar agora de verdade. Mentira. Ali, sim, do céu. Ali, sim, do céu. E agora? Quase. Pode jogar. Eu vou jogar na piscina? Gente, vamos lá jogar. Pode jogar? Vamos lá jogar? Pode jogar? Pode jogar? Pode. Joga pra ver se você é mulher. Tá bom, então. Então eu vou jogar. Eu sou mulher. Então eu vou jogar. Agora eu vou jogar de verdade. Agora eu vou jogar. Agora eu vou jogar. Toma. Um, dois, três. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Solta. Tá amassando. Solta. Você solta. Não. Solta. Eu vou catar sua figurinha agora. Ai, gente. Não foi dessa vez que eu pude jogar. Joga. Eu vou jogar essa figurinha. Tá amassando. Gente. É que sou. Parabéns. É isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Segue a gente no Instagram. Vocês. Vocês. Deixa eu tener cartão. Deixa eu tener. Deixa eu tener.